Fala pessoal, cá estou nesse histórico dia em que finalmente o Carlsen tirou o marcador do zero no match pelo campeonato mundial que ele tá jogando contra o Nepomniate. Depois de tanta cornetagem, entendeu, e tanta crítica, falaram que tava empatando demais, não sei o que, eis que nós tivemos uma partida épica, histórica, que será lembrada por gerações, entendeu, certo, avôs vão mostrar pros netinhos, ok? Será falada em todos os livros aquela partida histórica do campeonato mundial e não sei o que, porque nós tivemos a partida mais longa da história dos campeonatos mundiais acontecendo hoje. Não apenas isso, tá, foi uma partida, eu diria, surpreendente por vários motivos, primeiro porque parecia que a partida ia arrumar, deixa eu arrumar aqui, ficar um pouco mais decente, pronto. Senão a Camila vai reclamar aqui, deixa eu dar uma arrumada. Certo, é o seguinte Essa partida rumava Ao empate mais uma vez Eu já imaginava que Todo mundo falando de novo Ia continuar Magnus Drossen E Yane Pomme Empate, alguém botou isso num comentário Eu achei brilhante Yane Pomme empate e Magnus Drossen Mas então Eventos Estranhos começaram a acontecer A partida foi tomando um rumo Meio inimaginável E que desembocou num final Dificílimo, que vai ser também Estudado por gerações Publicado nos novos livros De finais, eu mesmo Não entendi ainda muito bem o que aconteceu Nesse final, e o meu objetivo Com esse vídeo, eu não tive tempo Ainda de analisar Com todos os detalhes E sutilezas que são Necessárias pra você entender De verdade o que aconteceu, especialmente Na parte final, mas eu quero Compartilhar com vocês as minhas Impressões e principalmente o que eu acho Que seria muito difícil Por exemplo, no final Se o table base Diz que é empate ou não, mas se A posição realmente numa partida Entre seres humanos Seria possível empatar ou não? Certo? É esse tipo de pergunta que eu tento Responder e que Eu acho que pode ser interessante nesse Primeiro momento, mas vamos ver Então, todos os detalhes aí Iniciais pelo menos do que aconteceu Nessa histórica partida Depois da não menos histórica Vinheta As surpresas começaram logo Na abertura O Carlsen, em vez de ficar nessa De continuar aí Jogando Petroff Contra Petroff Ou sei lá O que o Nepo ia jogar Muito provavelmente Petroff mesmo Ele foi pros caminhos Do peão-dama Tá? Parece que a Catalã Vai ser um... Foi debatida na segunda partida Que era até então A melhor do match Mas o Carlsen, né? Chutou o pau da barraca E falou Não vou entrar em teoria aqui Tá certo? Ele não jogou nada disso Jogou B3 O que curiosamente O pessoal compartilhou ali Nos grupos e tal Parece que Que no Follow Chess Tava colocando como título Dessa abertura Pseudo-Catalana Não sei o que O que é que é O Pseudo-Catalana Tá certo? Então o pessoal Tá cada vez mais criativo Pra dar nome E pras aberturas A coisa que eu sempre Fui péssimo Tá? Às vezes o pessoal Pergunta Rafael Faz um vídeo Analisando o gambito Não sei lá das quantas Eu falo Legal Só me explica aí Que gambito é esse Que variante é esta Várias vezes perguntaram Pra mim Eu não faço a menor ideia De qual seja a variante Que causa Eu percebo Uma leve decepção No autor do pedido Enfim Aqui Jogou B3 O Carlsen C5 Tem várias opções As pretas Poderiam jogar B6 Também Ele jogou C5 Trocou Trocou E C4 Isso aqui deve ter sido Já muito analisado Pela equipe do Carlsen Tomou E ele joga um Dama C2 Malandro Dama E7 Aqui vem o primeiro lance Que me chama a atenção Em vez de tomar O peão de C4 Não diria de peão Apesar de que Até seria possível Mas principalmente de dama Um lance que Um relis mortal Como eu Provavelmente faria Ele jogou cavalo De Bd2 Muito interessante Essa jogada Oferecendo Um peão De presente E a ideia Seria algo Como C Toma B3 Cavalo Toma B3 Né? Bispo D6 Imagino que ele vai Tentar a compensação Com Cavalo de Fd2 Alguma coisa assim Botar um cavalo Em C4 E ele tem esse bispo O terror da catalana Certo? Também conhecido Por essa alcunha E pressionando aí No flanco dama O outro bispo Pode passar Tem coluna aberta Toda vez que você vai Sacrificar um peão Em posições assim Você Já expliquei Deve fazer a pergunta Eu tenho mais compensação Do que no gambito benco? E a resposta aqui Claramente é sim Muito mais compensação Então é interessante Não é à toa Que o Nepo Malandramente Decidiu Não aceitar o presente E jogou o cavalo C6 Cavalo toma C4 Aqui eu gostei muito Do lance que o Nepo jogou É um lance bem interessante Eu achava que ele fosse jogar Não sei Um lance com o bispo D7 Né? Temático Mas um pouco passivo Botar as duas O bispo fica aí O computador sugere Umas complicações com E5 Esse sim eu acho Um lance pouquíssimo humano Bispo B2 Atacando o peão E tem que jogar E4 E as brancas Podem tomar em F6 Ou jogar cavalo G5 Por exemplo Contra bispo na F6 Tem que jogar G Toma F6 Mas aparentemente Tá ok pro preto também Mas esse é um lance Pouquíssimo humano E aí ele jogou Um lance melhor Eu acho Que é esse B5 Parece arriscado Abrir pro bispo Terror da Catalana Mas tudo bem Calculadinho aqui Cavalo de C5 E agora ele vem Com o cavalo B4 Ataca a dama Dama B2 E consegue completar O desenvolvimento E aparentemente Com uma posição Equilibrada Tá Jogou aqui A3 Tirando o Pocotó Cavalo C6 Jogou um sólido Cavalo D3 O Magnus Conservando esse Pocotó Tirou Bispo G5 Torre de FD8 E tomou aqui em F6 Sinceramente Né Eu não tava assim Muito esperançoso Com essa partida E se eu tivesse que escolher Um lado Provavelmente já tava começando A gostar mais das pretas Aqui Não sei Até dama toma Dama toma Pião tom A posição na verdade Tá equilibrada É que esse cavalo Ele tomou de peão Esse cavalo em D3 É muito forte Tá Eu já vi Posições de Catalana Mesmo sem o par de bispos Assim Que graças a esse cavalo Bem colocado O branco Né Não diria Fica melhor Pelo menos joga Sem muito risco Acho que era isso Que o Magnus contava Então ele bota aqui Aí vem Começam trocas O pessoal já começou A ficar tenso Nesse momento Tá certo Já estavam aí Se preparando Para mais uma rebelião Contra os empates E aí aqui Jogou dama É 4 Eu não entendi bem É Tudo bem Torre de AC8 Talvez Pudesse ser jogado Também controlando a coluna Tudo tá meio igualado aqui Mas aí o Carlson Começou a fazer Umas coisas muito interessantes Ele jogou dama C2 Aqui E controla A coluna C E dá As pretas A oportunidade De jogar Em diversos momentos Torre de AC8 E desequilibrar A posição Numa posição De dama Contra duas torres Que normalmente É bom Para as brancas É bom Para quem tem as torres Mas nessa posição Tem algumas nuances Diferentes E olha só O que aconteceu aqui O Nep Jogou um A5 Primeiro Torre de FD1 Tirou o rei E torre D2 Esse é um momento Muito interessante Muito importante Da partida Porque o caráter Do jogo muda A partir de agora Tá certo? O Nep Poderia ter feito Milhares de jogadas Aqui Mantendo Entre aspas O status quo Como um F5 Para trazer o bispo Para F6 Em algum momento Ou O lance que provavelmente Era o melhor O mais matemático Digamos assim B4 Nessa posição A tomar B4 A tomar B4 A ideia da jogada É botar o bispo Em C3 Certo? Causando inclusive Uma certa preocupação Para as brancas Se esse bispo Pisar aí E se cavalo Tama B4 O preto Pode pleitear Uma igualdade Até por cima Após bispo F2 Rei F2 E dama B4 Porque o preto Tem uma estrutura De piões Um pouquinho melhor Ainda que a posição Deveria empatar Sem grandes problemas Aqui né E o branco Pode tentar também Depois de B4 Ir atrás desse peão Aqui Acho que seria isso Com dama C4 E aí tem uns lances Muito precisos Para as pretas Dama F5 Ameaçando o bispo Toma F2 Se dama tomar B4 Por exemplo Torre de AB8 E a dama não tem Uma casa boa E para onde a dama foi Eu tomo em F2 Agora Porque a torre Ficou desprotegida A dama teve que sair Da diagonal Que protege a torre Então depois de dama F5 Torre de DC2 Bispo C3 Ah e essa variante É interessante Cavalo tomar B4 Parece que eu vou Ganhar um peãozinho Agora vem esse bispo D2 aqui Tá Que é um lance Muito difícil Com a ideia Né Para onde você tirar Eu posso ter um torre C8 Ou posso ter bispo Tomar B4 E tomando a torre Imagino que o branco Vai jogar E4 Aqui na verdade Eu parei as minhas análises Com o computador Mas depois aqui Na hora de gravar o vídeo Eu estava pensando como seria E essa A partir desse momento Não são análises de computador Então pode ter um furo A qualquer Né Em vários desses lances Mas eu pensei É 4 Dama F3 E a posição das brancas É inclusive bem perigosa Aqui né Tá Tem muitos temas Para as pretas Eu acho que O jeito mais seguro Para o branco É jogar cavalo Tomar B4 mesmo E ir para esse final E a partida Terminaria empate Tá Então B4 Era o lance mais seguro Então o Nepo Decidiu mudar o caráter do jogo Que é perigoso Viu Porque Duas torres Coordenam bem Na maioria das posições É melhor você ter Duas torres contra a dama Mas ele tinha uma ideia Muito específica Ele joga a dama D5 Ataca o peão E contra B4 Ele joga A4 Preparando um dama B3 E tomar esse flanco Dama aí das brancas Então o jogo ficou aí Bem agudo O Magnus joga A3 E ele tira o bispo E o Magnus Então espera Faz um lance como H4 Porque para as pretas É muito ruim É atrás do peão agora Depois de cavalo E5 O peão toma Torre C7 Dama toma A3 Torre D7 Você está em rede mate Aqui né Não sei Dama B4 Torre F7 E se você sobe Eu dou cheque Vou te dar mate Ou ganhar a dama Imagina assim Por exemplo E se você for para trás Aí nem precisa analisar Aqui Duas torres na sétima Sei lá Torre D7 Ou qualquer coisa aí O branco vai ganhar Então O Nepo espera E joga H5 Lance interessante Dá um pouco mais de ar Aí para o rei E paralisa E o Carlsen faz Um lance karpoviano Aliás Essa partida como um todo Mostra a semelhança Do jogo do Carlsen Com o jogo do Karpov Dos campeões mundiais Que o precederam Eu considero O Karpov O mais próximo Do jogo do Carlsen Eles tem um jogo Meio enigmático Certo Um jogo muito difícil De se entender Em determinadas situações Uma técnica absurda De finais Ambos seriam Né Colocados Numa lista De cinco melhores Jogadores de finais Da história Com toda certeza E Eles tem uma Uma característica Semelhante Que as vezes Eles ganham Algumas posições E o adversário Nem sabe direito Onde errou Vai acontecer um pouco Na parte final Dessa partida aqui Então Eu diria Carlsen e Karpov Tem grande semelhança Ele joga um rei h2 Um lance típico Karpoviano também Tira o rei daí E aguarda um pouco E agora De acordo com o computador Dama b3 Seria um lance Que forçaria o empate Agora sempre É mais fácil Jogar Com o computadorzinho Ligado Ar-condicionado Ligado também De preferência Um cafezinho Ou essa hora da noite Que eu gravo Inclusive Há outros tipos De tentações Como um vinho Ou uma cervejinha gelada Entendeu Mas Você não for adepto Um simples cafezinho Então Nessas condições É bem mais fácil De entender as partidas Tá certo? Então aqui Por exemplo Dama b3 Cavalo toa Rampião Então eu me entendo Que O Nepo Estivesse com medo De levar mate Assim Numa posição como essa Mas aparentemente Aqui Com o ar-condicionado Em 23 graus A temperatura cirúrgica Eu posso dizer Que A posição empata Então é f7 Rei g6 E as brancas Não terão nada melhor Do que um Perpétilho do amor Por exemplo E4 Imagina Sei lá Essa parte aqui Também não botei No computador Também Não dá pra botar Tudo no computador Que às vezes Cansa A3 Toy Checkman Imagina que vai rolar Um perpétilho do amor Assim As brancas Não tem mate Tá certo? Acredito Nessa posição Tá? Mas dá um pouco De medo Assim Quem tá na corda bamba É o preto Aqui Então por conta disso O Nepo joga Esse bispo B2 Que é aquele lance Que você faz E dá um Né? Dá uma certa paura De fazer esse lance aqui Ok? Mas jogou Atacou o peão De a3 Toy c5 E dama d6 E aqui Tinha um lance Né? De voretskiano Eu diria Que daria vantagem decisiva Para as brancas Nem o Magnus encontrou Aqui eles já estavam apurados Tá? É um lance muito difícil Que ganharia de acordo Com a máquina Torre para c2 E a ideia Ataca o bispo Tem que jogar bispo Toma a3 Né? E aí você parte Para o ataque de mate Com o cavalo f4 Tá caindo o peão De h5 ali E tudo dá certo Para as brancas Aqui aparentemente Joga aqui Por exemplo Tem também ataque de mate Com as torres por trás Eu não sei exatamente Todos os detalhes Né? Aqui por exemplo Dama toma b4 Mas um lance Que me ocorre agora Seria dama e7 Por exemplo Eu não sei exatamente Como ele vai jogar De brancas Mas Imagino que o branco Pode tentar dar mate Até passando o cavalo Também Numa variante Completamente improvisada Nesse momento Poderia ser Torre c8 Bispo toma b4 E torre d8 E eu vejo Graves perigos Aqui para esse Reinaldinho Digamos que ele jogue Esse Vamos fazer uma variante Aqui Para deleite Do público Entendeu? É Acho que aqui Vai levar mate De algum jeito Tá? Rei g6 Posso ter um cavalo f4 Torre h8 Seguido de torre g8 O rei está entrando Numa rei de mate Tá? Aqui não sei Deve ter vários lances Que ganham Esse aqui Deve ser um deles Tá? Então basicamente O branco começa Um ataque de mate Aqui Meio inesperado E se dá uma torre b4 Pá Torre d7 E depois entra outra Torre c7 Aí duas torres E o cavalo Você não vai ter tempo De Né? Promover nenhum peão Do outro lado Também Tudo Do alto aqui Do conforto Dos 23 graus Atmosféricos É Não reais Né? São Né? Digitais Digamos assim Porque aqui em São Luís Infelizmente Nunca chegou A essa temperatura De 23 graus Na história Provavelmente Bom Isso dito É O Carlsen Não viu esse lance Que seria ganhador Aqui Entra uma Uma parte Crítica E curiosa Dramática Talvez Da partida Que os jogadores Numa posição Muito complexa Eles estavam Em apuro De tempo E aventuras Aconteceram Nesse momento Então Torre d1 Foi jogado Que é um erro Ele toma A3 Torre toma B5 E dama d7 Agora a posição Ficou bem obscura Inclusive com chances De vitória Para o Nepo Porque se o Carlsen Tira a torre Para b6 Imagino Vem um dama c7 Seguido de dama c2 Agora aqui Né? E os fãs Do Carlsen Começaram a ficar Preocupados Nessa posição Inclusive Após bispo Toma b4 Tem várias posições Aqui Que tem avaliações De computador Que eu considero Extremamente difíceis Como essa aqui Bispo b4 Torre c1 Bispo e7 Cavalo f4 Dama b7 Segundo a máquina Para defender ali Cavalo h5 Rei h6 Cavalo volta A3 Torre d2 Evita o avanço Digamos um f5 E cavalo d2 Certo? O computador Pelo menos O que eu tenho aqui Meia boca Aqui em casa Fica dando grande vantagem Para as pretas Mas eu sinceramente Não vejo essa vantagem Toda para as pretas Assim A olho nu Ok? Mas Pelo menos O preto Não perderia Essa posição Imagina Ainda que Ainda pode até Ter seus riscos Aqui O cavalo Vem para d4 E tudo Mas como eu disse O computador Está felizaço Aqui de pretas Para mim Isso não é tão claro Tá? Mas já é uma posição Tranquila para os pretos O Nepo jogou E5 Aqui E agora também De acordo com a máquina O melhor lance É e4 Para jogar Torre em d5 Se Bist Toma b4 Por exemplo Torre d5 Tem uma variante Que eu achei Muito curiosa Aqui Dama d4 Ataca todo mundo Torre vai para a5 Para tomar em a4 E agora esse lance Aqui Dama c4 Curioso também Poderia tomar em a4 Segundo as minhas análises Isso aqui termina em empate Depois de torre d2 Mas a variante Que eu gostei mais É essa Dama c4 Se torre tomar a4 Dama c2 Essa é a ideia Tá? E a Não Dama b3 Segundo as minhas análises Eu me esqueço Das minhas próprias análises Mesmo as que eu fiz Há 5 minutos Atrás Essa é a minha fase E agora Tacou todo mundo aqui Torre a3 E dama a3 E agora Vai uma Dispara o peão aqui B5 Dama b3 Torre d2 E as pretas Podem tomar esse peão Que eu acredito Que seja empate Bem jogado É muito difícil Ganhar De torre e cavalo Com peões No mesmo flanco O preto pode jogar Dama c3 Esse sim mais malandro Porque parece Que está ganhando material Se torre d1 Dama c2 E agora Vem um lance curioso Aqui Que é b6 Esse aqui é engraçado Você entrega a torre E aí b7 Eu nunca tinha visto Um cavalo tão poderoso Assim na minha vida Ele evita que você Vá Evitar a promoção Não tem dama b2 Nem dama b4 Porque o cavalo defende E defende f2 Também Esse cavalo é um monstro Mas ele finalmente É sacrificado Né Esse cavalo é um guerreiro O cidadão Se fosse Ocorrer essa variante Tinha que erguer uma estátua Para esse pocotó Mas o sofrimento Continuaria Aqui no final 4 contra 3 Que bem jogado É empate Mas Agora Essa variante Não é toda forçada Tá Também Devo admitir Que eu tive uma certa Licença poética Para mostrar essa linha Mas aparentemente é 4 Era o melhor lance aqui O Carlsen jogou 2C2 Ah é que aqui Tinha uma sequência aqui De novo A gente olha com a máquina E tudo A mim O O que eu pretendo Nesse vídeo Mesmo porque tem várias linhas Que eu nem botei na máquina O que eu pretendo Principalmente É mostrar para vocês O que é difícil O que não é difícil O que é que fala assim Não Realmente aqui Ele poderia ter encontrado Um jogador desse nível Poderia ter encontrado E o que é que eu falo Não É muito difícil Por exemplo Eu acho que o Nepo Perdeu a chance De jogar seguro Essa posição Em várias oportunidades Podendo capturar O peão de B4 Agora Eu entendo Porque ele não tomou Ele provavelmente Não gostou dessa linha O Magno joga Torre de CC1 E agora Ameaça Pular aqui Com o cavalo voador Né Algum descoberto aqui Por exemplo Se ele tem que tirar O bispo O Nepo Pode tranquilamente Ter ficado com medo De perder Essa posição aqui Cavalo Toma E5 Depois eu manobra Meu cavalo Para D4 Fica até parecido Com o que foi Na partida Mas Ele tem uma sequência Bispo A3 E agora Torre A1 E também Acho que aqui Ele não viu Se ele tiver que tirar O bispo para D6 Provavelmente Né Sei lá Imagina um cavalo B2 Aqui Para manobrar O cavalo E Tomar o peão De A Alguma coisa assim Mas aqui tem um lance Extraordinário Realmente Que eu acho Que esse aqui Ele não viu Se ele tivesse visto Ele teria jogado Que é dama G4 Esse é uma bomba Porque Defende indiretamente O bispo Não pode jogar Toito A1 A3 Porque vem Danto A D1 E o que que acontece Eu consigo agora Tirar o meu bispo E defendo o peão Isso que é curioso Tá Então por exemplo Você tira aqui Ameaçando o bispo Eu volto E eu defendo Eu vou ficar com esse peão a mais Agora sim Esse aqui Eu vejo as pretas Com chances de vitória Esse aqui sim Só o preto Joga para ganhar Se é possível Ganhar ou não Não sei Mas Super confortável Para jogar Então com o bispo Tomar B4 O Nepo se colocaria Numa situação Muito confortável Nessa partida Mas Como eu disse Eu acho que ele Não viu o Dama G4 E aí mandou esse Dama D5 Ele também Devia estar especulando Com o apuro de tempo Do Magnus Fez um lance Que era mais difícil De prever Esse Dama D5 Mas o Magnus É um monstro Saiu jogando rápido Ele se segurou aqui Trouxe a torre Agora vem um lance Duvidoso também Um lance perdedor Eu acho que bispo Tomar B4 Acho não O computador me Deu certeza Bispo Tomar B4 Deveria jogar Torre B2 Dama D3 Torre B4 E aí deixo Para os estudiosos Aqui que são muitos Ok Aqui nos Frequentadores do Youtube Só tem gente boa Pacífica E estudiosa E deixo então Para vocês O ar do trabalho De analisar durante horas A fio E depois dizer Você pode postar aí Depois de umas 10 horas De análise O resultado Da sua conclusão Para esse final Se as brancas ganham Não ganham Eu Na minha Modesta Intuição Diria que Esse final Deveria empatar Bem jogado Porque o preto Vai conseguir se escar Com a dama Mas realmente Você fala Você bota a sua mão No fogo Por isso Eu falo Não Não coloco a minha mão No fogo E o branco Vai jogar Tranquilaço Aqui Todas as maneiras O nepo joga E4 Que deveria ser Castigado Aqui Cavalo C5 Jogou Cavalo C5 Dama Toma B4 E agora Tem um lance Ganhador Aqui Que é Torre de DC2 Esse lance Leva De um jeito Forçado Para um final Em que Depois de E4 Veja bem Vai ser Basicamente O mesmo final Olha como o xadrez É um joguinho Sutil Ardiloso Dirão Os mais letrados Porque Esse final De dama Contra duas Toys Que nós estamos vendo Com o peão Em E5 Provavelmente Empata Com o peão Em E4 O preto Está perdido Como um rato Certo Vou tentar Sucintamente Explicar o porquê Disso Depois de E4 Então Cavalo Vem Digamos que um Magnus Tivesse jogado Esse aqui É o lance Correto F5 Toma Dama Toma Toys C3 É o mesmo final Só que a diferença É que agora Eu tenho a casa D4 Então eu tenho um plano mortífero Aqui Eu passo a minha torre Digamos que as pretas Fiquem aqui esperando E agora eu vou atacar Os seus peões Com a minha torre Em D4 Você não tem mais temas De É De Perpétuo Esse tipo de coisa Você pode até tentar Talvez a melhor tentativa Para as pretas Seja Sei lá Alguma coisa assim Esse peão Toma É 3 De novo Vou ter que deixar Esse trabalho Para os estudiosos De plantão Aí Ver Como que o branco Deve jogar Exatamente Para ganhar Não sei se rei g1 É o melhor lance Aqui Tá Mas por exemplo Se as pretas jogam O computador Já dá mais de 3 pontos Para o branco Nesse final Então o que está Ganha Tá Dama f1 É um outro lance Possível Eu posso jogar Um lance Por exemplo Como torre d5 E você também Zug Se você tira o rei Eu tomo o peão Se você tira a dama Para cá Agora eu trago o rei Para g2 Com a ideia De botar a minha torre Em a5 De novo O preto Vai ter que jogar Algum f4 Em algum momento Para ter alguma chance Mas eu acho Que vai perder Tá Então esse lance Tecnicamente leva A uma posição Ganha para as brancas Mas era o último lance Do apuro O Magno jogou Cavalo Toma e 4 Que Deve empatar Mas ainda é muito complicado E na prática A posição é bem mais fácil De jogar de brancas Então ele fica aqui Tá Vou passar aqui Senão esse vídeo Vai ter mil horas Provavelmente Ele manobra o cavalo Vem aqui Segura Tem esse peão de a3 Que ele vai tentar Agora é o É o Carlsen Né Na sua vertente Mais carpoviana Ele vai manobrando Certo Sem Sem pressa Aqui já feliz Porque ele não tem mais risco De perder Aí vem Vai na tortura E aqui eu acho Que esse é um momento Crítico Eu não sei se o pessoal Que vai analisar a partida Vai apontar também Mas pra mim É um momento crítico Porque como que o Magnus Ia ganhar Se o Nepo Mantém o status quo Aqui Não tá muito claro Qual que é o plano Das brancas Tá Afinal vai ser analisado Aí Por gerações E gerações Entendeu Mas O computador Sempre dá um jeito De evitar A perda do peão de a3 Isso não é muito fácil Por exemplo Se vem cavalo c2 Bispecinha Que você tem que voltar E o computador Indica igualdade Aqui Não sei bem Qual que é o plano Para as brancas Mas depois de dama e4 Ele deu um plano Para o branco Ele deixou que o Carlsen Se livrasse do peão de a3 O Carlsen Explorou Jogou esse lance Muito bom Tô e tomar a3 E a ideia é que Se bispo tomar a3 Tô e tomar a3 Eu acho que esse final É perdido no longo prazo Porque as brancas Estão muito sólidas Vão manobrar o cavalo Para f4 Vão tomar o peão de h5 E vou jogar esse 4 Contra a2 No mínimo Com excelentes chances De vitória Mas eu acho que é Matematicamente ganha Esse final aqui Então em vez disso O Nepo joga o melhor lance Que é tomar em h4 Mas veja a comparação Com a outra posição Que ele tinha um peão de a3 Aqui eu acho que ficou mais fácil Para jogar de brancas Se livrando desse peão Ainda é muito difícil Então vou passar aqui Para o vídeo não ter 1.500 horas Vem aqui Vou só indicar Esse lance f3 Eu acho um lance difícil também O Magnus poderia ter tirado o rei Mas ele jogou realmente Num nível estratosférico F4 Vem Ele sempre mantém tudo defendido Ele é um guerreiro Realmente Nessas posições Olha Eu entendo Todo mundo que Diga assim Carlsen É o melhor jogador De finais da história A gente precisaria discutir Tudo ainda Principalmente Bom Objetivamente É claro que ele é O melhor jogador De finais da história Certo Aliás O xadrez evolui Então o Magnus Provavelmente é o melhor jogador Da história Nesse sentido Mas você Tudo que você vai analisar Você tem que ver o contexto Certo O que se sabia de xadrez na época De quem que ele ganhou As grandes partidas É isso que você analisa Quando você quer fazer Uma lista de o melhor da história Tá E não se o Carlsen Joga final Hoje melhor do que O Rubinstein jogaria Porque é claro que sim Né Então Mas pode ser que mesmo Com esse parâmetro Ele seja o melhor da história Eu vou entender Se você defender isso Tá Então Ele vai aqui manobrando Bispa 5 Malandro Nepo Se ativando Pra trazer a dama aqui Mas o Magnus controla Certo Magnus chegou a fazer lances Com 30 40 segundos No relógio Tenso Mas ele sempre controlando o jogo Vem aqui A dama pula Ele vem Ai Vem aqui Vai com bispa 7 Aí aqui Olha Eu não entendo Essa posição por exemplo Eu não Eu comecei a tentar entender Mas falei Não Eu precisaria Sei lá De várias horas Pra tentar entender Esse final ainda Não dá Eu vou fazer o vídeo Vou só indicar Que o computador Sugere por exemplo Bispa 5 Como um lance aqui Eu acho que ele sugere H4 Mas eu não entendi Ainda como que as pretas Defendem Essa posição aqui Me parece extremamente Perigosa Tá Mas parece que Esse bispa 7 Pode ser um pequeno erro Vem Torre aqui Dama d3 E agora torre b7 É muito difícil Essa que tá naquelas partes Que eu falei Né Do estilo Karpoviano Que Né Cidadão ganha E o outro nem sabe Onde perdeu É mais ou menos Essa posição aqui Esse final aqui Ele repete Uma vez E aí toma Em f5 Dama d3 Um lance malandro Atacando o peão de e3 E se Torre de f É 5 Eu tomo em e3 Atacando essa torre Isso é engraçado Porque eu tomo E essa torre tá atacada E se você joga esse Eu tomo E você não pode tomar Porque a outra torre tá atacada Então parecia que aqui Tranquilo E aí vem torre Toma f7 Fino Rei toma Torre b7 Aí a gente vem pra esse final também Teórico aí Que um computador Indica que o preto Pode empatar Mas é Infernalmente difícil Defender isso aqui De pretas Tá Realmente É muito difícil E aí ele vem manobrando Feliz E com aquela paciência Característica Dos grandes jogadores De finais Eu mesmo não sei Eu precisaria botar Não essa Porque essa aqui Não tem table base Pra essa posição Com o peão de h Mas a posição Depois que esses peões São trocados Eu precisaria colocar No table base E passar algumas horas Pra entender Como que empata Porque eu ainda não entendi Aliás eu achava Que ia perder mesmo Carro sem manobra Não tava Aparentemente Né Claro aqui Qual seria o plano dele Mas ele vem E aí ele manda Esse cavalo g1 Fino Lances de cavalo Que retrocedem O cavalo Vai pra Cocheira Entendeu Pra Como é que chama Estrebaria Ou como você quiser chamar Esses lances São muito difíceis Em geral Cavalo g1 Tá É um lance difícil Vem E aí ele manobra O cavalo Que vai pra e2 E agora e4 Finalmente avança No lance 110 Ele joga O e4 Muitos achavam Que ele jogaria No primeiro lance Muitos acham Inclusive Que no primeiro lance O e4 É o melhor lance Quando na verdade Acabamos de descobrir E4 É o lance Que você deve fazer Na jogada 110 Tá certo Aí finalmente Você pode jogar E4 Feliz Tá E agora Dama h1 Checolino Vem aqui Volta E aí o nepo Joga h4 E agora Eu vou deixar também Pros estudiosos De plantão Que são muitos Reitero Aqui no youtube Só tem Jogador estudioso Certo Certamente A primeira coisa Que você vai fazer Nessa sexta Ou talvez Num sabadão Em vez de Ir pro churras Ou de abrir Aquela gelada Você Montará o seu tabuleirinho E passará Algumas horas Da sua vida Tentando entender Até mesmo Talvez munido De uma table base Como que as pretas Empatam E quando fizer isso Por obsequio Coloque aqui pra gente O resultado Das suas análises Porque eu não sei Tá Diz aí o table base Que tá empatado Aqui Como empata isso Aqui eu não sei Deve ter uns lances Muito precisos De dama Pra você dar o cheque Eu não ainda Não tive tempo De analisar isso Tá Eu não sei Exatamente onde as pretas Erram nessa posição Pra ser bem Sincero também Mas após Algumas jogadas O branco Tá perdido Eu juraria Que o preto Perde esse final Aliás O modelo que eu conheço Eu vou mostrar depois Era de uma partida Giovanni Vescovi Meu amigo Meu camarada Contra Evgeny Svejnikov Falecido recentemente Infelizmente É E autor da célebre Defesa Né Divulgador Sei lá se ele foi o autor Ou não Porque dizem que o Pelican Também jogava essa linha Mas conhecido aí Como a defesa Svejnikov Certo E eu conhecia um final Que eles jogaram em 2002 Um pouquinho pro canto É um peão de FG Depois eu vou mostrar aqui Como que era Tá Mas eu podia jurar Que o preto perde Esse final Mas aparentemente Empata Se você encontrar Todos os lances Da table base Boa sorte com isso aí Depois de 7 horas Jogando contra o Carlsen Encontrar todos os lances Da table base Pra empatar Certo O que aconteceu na partida Era o óbvio O lulante Todo mundo sabia Que ia acontecer Ele não ia conseguir Encontrar os lances Aí parece que aqui O pessoal já começou A gritar no chat Que tava ganho Tá H6 E vem E aí Carlsen começa a dar show E6 Se toma em F5 Cavalo G7 Duplex Vem aqui Pá Só pancada Tô em F7 Se toma em E6 Checolino Toma aqui E agora Rei G5 E ganha Pega a oposição Se você não sabe O que é oposição Entendeu Essa maravilhosa Posição É o espaço Mais próximo Que os reis Podem chegar Numa partida Tá Então em vez disso Já aqui no desespero Jogou rei D8 E pá F5 Dá uma G1 E cavalo G7 E aqui abandonou Nessa aqui Eu não chequei Com o computador Mas imagino Que contra os cheques Ele vai esconder o rei Atrás do pessoal Ou na frente do pessoal Vamos preferir Certo E fica ali Uma posição Que ele fica protegido Pelas peças E dispara os peões E aqui então O Nepo Abandonou Essa partida histórica Como eu disse 136 lances De muita luta Pra quem tava reclamando Tá aí Certo Eles É uma coisa Em relação aos empates Eu acho o seguinte Empate é um resultado Normal no xadrez No alto nível O xadrez Tá muito longe De acabar Nenhum grande mestre Né Nenhum Os mais Fortes do mundo Os da elite Vão conseguir Se lembrar De todas as variantes De abertura Então esse é um medo Né Que não é real Tá Há 100 anos O Lasca Ficava falando Que o xadrez Ia acabar Por causa dos empates Ia tá aí Até hoje O xadrez Tem muita lenha Pra queimar O que não se pode É O que se deve evitar Pelo menos Especialmente Nessas competições É Empates rápidos Ou empate É Ou tentar Minimizar Variantes de abertura Que levem muito Pro empate Aí sim Tem propostas Interessantes Até de limitar As aberturas Que você pode jogar Enfim Tá E tem várias ideias Mas a luta Tá presente O match Não tá ruim Certo O match começou Com duas partidas Muito boas Três mais ou menos E agora Estou mostrando muito Estou mostrando muito progresso Tá certo Então tá aí Tudo que Tudo que Todo mundo Que você pode jogar Tinha de Tinha de Tinha de Tinha de